Olá a todos que acompanham o canal J Carvalho TV 58, estava passando aqui por uma das ruas aqui da cidade de Fortaleza e olha aí no que eu me deparei, essa mangueira repleta de frutos e aí deixa eu te fazer uma pergunta, você é um dos apreciadores de manga ou do próprio suco? Pois é, deixa eu te falar um pouco sobre a mangueira, você sabia que ela é conhecida como a rainha das frutas tropicais? Pois é, a manga ela é originada da Ásia, mais especificadamente da região que vai do leste da Índia às Filipinas e no Brasil a manga chegou por volta de 1700, quando os portugueses trouxeram da Índia para a Bahia, as primeiras mudas. Interessante né, às vezes nós somos apreciadores de determinadas cruzas mas não sabemos a sua origem, não sabemos como ela chegou aqui no nosso Brasil. E interessante, no Brasil ela passou as antilhas, entrou no México e chegou a Flórida, de onde procede muitas das variedades em cultivo no mundo. E você sabe quais são os maiores produtores da manga? Eu vou já te dizer quais são os maiores produtores mas aprecio, olha, isso aqui foi um registro, ia passando aqui pela rua, na cidade de Fortaleza e me deparei com a mangueira resolvi então falar um pouco dela para vocês. Pois é, veja bem de perto. E agora eu vou dizer para vocês quais são os maiores países produtores da manga? Começa pela Índia, China, Tailândia, México, Indonésia e o Brasil Acompanhe o vídeo E no Brasil, você sabe qual é o estado que mais produz essa fruta? Não sabe? Pois eu vou te dizer é o estado de São Paulo, em primeiro lugar como produtor e em segundo lugar vem a Bahia liderando também na produção aqui na região Nordeste veja como essas duas mangueiras que eu me deparei aqui na cidade de Fortaleza, elas estão super carregadas E agora que você conhece um pouco da história da mangueira, que é considerada a rainha das frutas tropicais ficou bem melhor agora conhecer a história e poder saborear os frutos e o suco, principalmente nas regiões que faz bastante calor o suco, o suquinho de manga pega muito bem. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo para o canal A todos, um abraço e boa semana. Tchau, tchau